E dessa vez a Halo se superou, galera! Esse aqui é o Halo RS3, o smartwatch, com display AMOLED e GPS, além de outras funções bem bacaninhas que eu vou te contar tudo nesse primeiro unboxing brasileiro, hein? Se liga! Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no TecAlerta. E é isso mesmo, a Halo resolveu aí se superar lançando o seu smartwatch com GPS e display AMOLED. Bora fazer unboxing e primeiras impressões do Halo RS3, pessoal. Olha só como ele é bem diferente, né? Tem várias funções. Olha aqui, ó. Aqui é a caixa dele, o que é que a gente encontra, pessoal? Monitoramento do sono, olha aqui, ó. Monitoramento do sono. Temos também monitoramento dos batimentos cardíacos todos os dias, 14 modalidades de esporte. Olha só que bacaninha! Além disso aqui, temos GPS de alta precisão. Aqui, certificação à prova d'água 5 ATM e o display de AMOLED. Top, hein? Aqui no VESA temos algumas especificações que você precisa saber, né? São informações técnicas, mas a gente quer mesmo ver o smartwatch. Olha só, pessoal. Já temos aqui para você ver as watchfaces. Gostei disso aqui, olha só. Uma watchface. Você puxou devagarzinho aqui, ó. Outra watchface, né? Bacana, legal. Gostei demais. Mas, bora lá. Bora continuar com o nosso unboxing aqui. Como é que a gente abre? Olha, tem um negocinho aqui que você puxa. E aqui, pessoal, olha só. Aqui na caixa temos um gift box, né? Que é o carregador manual. Bora abrir. Olha, galera. É assim que você abre. Que massa, olha. Carregador. Carregador bem topzinho aqui, ó. Bora abrir aqui. Olha que legal. Legal demais. Gostei aqui. Olha só o carregador aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Não tem nenhum logo. Não tem nada, né? Não está identificado com a marca da Halo. Não tem nada aqui, não. Só um carregadorzinho mesmo. E aqui temos o manual, né? Halo RS3. Aqui temos o smartwatch e mais nada. Mais nadinha. Olha que bacana, galera. Olha que top, top, top. Super leve. Gostei. Bem levinho o smartwatch aqui. Uma pulseira bem mole, né? Bem assim... Aparentemente bastante confortável. Tá? Olha aqui, ó. A pulseira tem 22 milímetros. Eu gosto quando o fabricante faz isso. Ele mostra aqui na quantidade de milímetros, né? O tamanho da pulseira. Ainda temos aqui a fivelinha para fácil remoção, né? Bem bacana. Aqui atrás ficam os sensores de batimentos cardíacos, monitoramento do sono. Temos aqui de atividades também, né? São 14 moldes esportivos. Continuando aqui, né? Mais detalhes da pulseira. E aqui, pessoal, o logo da Halo. Olha que massa, né? Deixou aqui o logo da Halo. Ficou muito top. Aqui dá para a gente ver? Aqui, ó. O logo da Halo, né? Massa. Aqui a fivelinha é bem bacana. E ele não é um smartwatch que é tão grande não, tá, pessoal? Então ele se adapta aí a praticamente todo tipo de pulso, né? Uma pulseira de 22 milímetros, né? E uma coroa não tão grande, né? Aparentemente uma coroa de... Aparentemente 1.28. Não sei se é 1.28, não. Mas aparentemente é, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Tem esse plástico que a gente pode retirar. E, olha, tem uma borda aqui. Eu gostei dessa borda aqui, né? Olha só. A borda, dois botões aqui, né? Duas coroas. E ficou bem legalzinho no pulso. Olha, galera. Eu acho que a borda é um pouquinho grande, hein? A borda é um pouquinho grande, mas a construção do smartwatch aqui é show de bola. Muito bonito, muito bem construído, muito bem acabado. Dá um plásticozinho aqui. Aparentemente um metal e vidro. Vamos tentar ligar ele? Se ele tá carregado. Olha, já ligou aqui, né? Tá ligado? Bora fazer aqui o emparelhamento com o aplicativo. Vamos ver se o aplicativo é o Halo Phone. Deixa eu ver. Então, bora lá, galera. Emparelhar com o nosso aplicativo, né? Vamos ver se ele acha rapidinho o nosso celular. Já achou? Halo RS3 e tá aqui, galera. Olha que bacana. Deixa ele conectar aí com essa rápida conexão também, né? Bora ver, bora ver. Opa, conectou aqui. Já achou. Olha aqui, pedindo pra gente emparelhar. Olha, galera, dá pra gente ver aí? Dá, né? Pedindo pra emparelhar. Ok, bora emparelhar. E pronto. Emparelhado. Bora dar uma olhada rapidinho aqui no aplicativo. Bem rapidinho. O que é que o aplicativo tem de bacana? Olha. Esse aqui o aplicativo chama Halo Fan. Você pode, por exemplo, aqui, baixar vários outfaces. Ele vai carregar aqui, ó. Muito bacana. Gostei, né? Tem outfaces que você pode customizar. Pode colocar uma foto sua, da sua esposa, do seu filho, né? Do seu namorado, da sua namorada. Monitoramento de batimentos cardíacos 24 horas. Sensor de defração cardíaca automático ou manual. Bom manual, porque automático gasta mais bateria, tá? Aviso de SMS. Aí tem que lápide dar permissões no seu celular, tá? Permite aqui, ó. Acha o Halo Fan. Aqui, cadê ele? Acha ele e dá autorização pra você receber os SMS, né? Deixa ele aqui achar rapidão. A gente já vai mostrar o relógio. Pera aí, galera. Pera aí. Aguenta um pouquinho que eu já vou te mostrar todas as funções do relógio. Tô mostrando primeiro o aplicativo pra gente ver como é que ele funciona. Olha. Ah, temos aqui mais o quê do aplicativo. Vamos voltar lá pro Halo Fan. Beleza. Permitido. A gente pode colocar aqui, ó. WhatsApp, Twitter, Facebook. Instagram também. Olha só que massa, né? Bem bacaninha também. Modo Não Perturbe, Despertador, Aviso de Recebimento de Chamada. Claro que a gente tem que permitir, né? Ok. Levantar o pulso pra ver a hora. Duração da tela. Bora colocar 15 segundos. Formato da hora. Sincronização do clima também. Ele vai achar aqui. E tudo mais, né, pessoal? O resumo das atividades. Ficam aqui nessa parte principal, né? Passos, calorias, batimentos cardíacos, SPO2 e muitas outras coisas. Todas as modalidades de esportes e tudo isso aqui, ó. Fica aqui desse jeitinho. Muito massa. Esse é o aplicativo, né? O aplicativo chamado Halo Fan. Gostei. Bem bacaninha, bem intuitivo. E aqui temos ele, o nosso Halo RS3. Olha só que bacana, galera. Temos aqui o display dele. Esse aqui é o display de AMOLED. A gente pode puxar aqui, ó. E acessar o nosso menu de widgets. Aqui você pode aumentar o brilho. Deixar o brilho aqui bem alto. Aperta nessa coroa aqui pra voltar. Voltou aqui, ó. Olha que bacana. Temos a primeira watch face. Deslizou pro ladinho. Menus rápidos. Legais pra caramba. Aqui, ó. Monitoramento dos batimentos cardíacos com vários estágios. Temos aqui resumo das atividades. E aqui, ó. Olha que massa. Treinamento de respiração. E aqui temos o monitoramento do clima, galera. Que massa. Gostei. Pra voltar, aperta mais uma vez. Se a gente quiser trocar as watch faces, aperta e segura aqui, ó. Deslizou pro ladinho. Colocou mais uma watch face. É igual a watch face da caixa, né? Vem com essas duas aqui, ó. Você pode trocar, né? Ou essa daqui. Ou essa daqui. Né? Essas duas. Bacana. Gostei. Demais. Galera, bora lá. Deslizou de baixo pra cima, temos aqui o menu principal, né? Com resumo, batimentos cardíacos, SPO2, várias modalidades de esporte, registro de atividades, clima, monitoramento do sono, notificações, controle de música e configurações. Gostei. Deslizou pro aqui, ó. Muito massa. Resumaço. Top, top, top. Pra você acessar logo a modalidade de esporte, tem um resumo. Aperta aqui esse botão, ó. Olha. Volta aqui e aperta. E você vai ter esse atalho. Nessa última modalidade de esporte, não são todas que tem GPS. Só nas modalidades outdoor. Por exemplo aqui, galera. Bora ver uma corrida, um jogging. Ele vai procurar o posicionamento do GPS. É ideal você estar num local aberto, tá? Não precisa levar o seu celular junto. Ele já vai pegar o GPS aqui do próprio relógio. Aqui ele já também te dá um monitoramento de batimentos cardíacos, né? E você vai continuar a atividade quando tiver, né, funcionando o GPS. Aqui não tá funcionando, eu tô só mostrando pra vocês essa interface. Pra você encerrar o trailer, né? Deslizou pro ladinho aqui, ó. Você pode continuar, né? Aqui, ó. Ou pausar. Aqui, ó. Pausou, continuou. Desse jeitinho aqui, beleza, galera? Bom, tá aqui. Esse é o Halo RS3. Muito lindo esse smartwatch. Muito bonito. Fica muito legal no seu pulso. Muito bem construído. Eu gostei pra caramba. Além de ser super leve. Olha, vários sensores. Pulseira super confortável. Não vai te incomodar. Além de ter um display, né, de AMOLED. Olha que bacana, galera. Caso você queira comprar o seu, o link do vendedor vai estar na descrição. E pra todo mundo aí que quer participar de um sorteio, adora sorteio, eu vou sortear esse smartwatch aqui. Se esse vídeo bater 5 mil likes. Se esse vídeo bater 5 mil likes, eu vou fazer um sorteio do Halo RS3 lá no meu Instagram. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse primeiro unboxing brasileiro, deixa eu ficar sabendo. Me dá o like. Se inscreve. Ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Lembrando, 5 mil likes, sorteio. Se você quer sorteio, comenta aí. Quero sorteio sim, Davi. Vou bater essa meta de 5 mil likes. A gente vai fazer sorteio. Então é isso. Vou ficando por aqui. E você, fica tech, fica alerta. Falou, galera.